Abra seu coração e ouça agora a Devocional Diária, Portas Abertas, com o pastor Eduardo Baldassi da The Grove Church. Devocionais, Portas Abertas, hoje, 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, 16, que diz o seguinte, Regozizai-vos sempre, orai sem cessar e dê graças em todas as circunstâncias. Aprenda a orar em todos os tempos. Eu não sei se você já teve contato com algum cristão que acredita que oração só funciona se for feito em um determinado local ou de uma determinada maneira. Isso cria, muitas das vezes, dificuldades para que pessoas sérias desenvolvam o hábito da oração. Quando Paulo disse, orai sem cessar, no grego significa orar constantemente. Mas como é possível isso? Orar constantemente. É nós estarmos sempre com a nossa mente em espírito de oração. Você pode estar dirigindo, você pode estar estudando, você pode estar dentro de um ônibus, em pé, no metrô, num trem, e você estar conectado com Deus em oração. Por quê? Muitos cristãos criaram conceitos de oração que não estão na Bíblia. Eles acham que uma oração, para ser respondida, tem que ser num monte, tem que ser na beira de um lago, tem que ser num lugar místico, separado. Então, que uma oração ali tem mais poder do que uma oração aqui. E que, se você estiver de joelho, então Deus vai ouvir essa oração. Ou, se você estiver com os olhos fechados. Ok, existem situações que você pode ficar de joelho. Existem situações que você pode ficar de olho fechado. Mas, devemos também nos lembrar que a própria Bíblia diz que a gente não deveria ficar nas esquinas das ruas fazendo oração para parecermos mais santos ou mais espiritual do que alguém. Porque a oração é o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus. Nós não temos que mostrar para ninguém que nós somos mais espirituais do que os outros. Então, como se desenvolver na oração desse jeito? Você pode fazer caminhadas de oração com o olho aberto. Você pode orar no seu carro com o olho aberto. Você pode estar cozinhando com o olho aberto. E você está orando. Outra coisa. Principalmente aí no final do século XX, agora no século XXI. Tudo está gerando em torno do ser humano. A gente quer orar para se sentir emocionalmente próximo de Deus. E sentir mais espiritualidade. Sentir, sentir, sentir. Tudo está gerando em torno do que eu sinto, do que eu penso, do que eu faço. Mas, devemos nos lembrar que oração é a nossa conversa com o Pai. E não é sobre as suas emoções, mas na sua conversa com o Pai. Ok, se você chora quando ora, muito bem. Mas, se você não chora quando ora, igualmente está tudo bem. O importante é você ter essa vida de oração com Deus. Nós temos que desmistificar a oração. Eu falava, alguns dias atrás, no presídio, que muitas pessoas pensam que Deus responde mais a oração de uma pessoa do que de outra. Não. Quando o véu do templo se abriu, se abriu para todas as pessoas. Deus não ouve mais oração de um pastor do que de um membro de igreja. Mas, quero te dizer, alguns pastores, eles querem que você pense que Deus ouve mais as nossas orações do que as suas orações. Porque eles querem glória para si. Eles querem serem reconhecidos como mais espirituais do que qualquer outra pessoa. Mas, eu te digo que toda vez que a glória que pertence a Deus é compartilhada com o homem, Deus não está nesse negócio. Então, que tal você dar graças a Deus em todas as circunstâncias, orar sem cessar e reorgonizar sempre? Dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Não é que você vai agradecer por um acidente, por um problema, mas nada nessa vida deve te impedir de estar sempre orando a Deus. Olhe quando você tem vontade. Olhe quando você não tem vontade. Olhe quando você estiver alegre e olhe quando você estiver triste. Orar sem cessar. A chave para o crescimento espiritual no nosso relacionamento com Deus. Que Deus abençoe essa mensagem no seu coração no dia de hoje. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir nossa Devocional Diária. Por favor, se inscreva em nosso canal, acessando o YouTube, arroba Igreja, em Titusville. Se quiser conhecer mais sobre o nosso ministério, visite o site www.titusvillefordissus.com.